Oficina do óculos, olha só gente pra você, seus óculos quebraram, olha que a oficina dos óculos está fazendo por você, não precisa sair de casa, parabéns a todos, a toda a equipe da oficina dos óculos, quebrou seus óculos, não precisa nem sair de casa, olha que legal gente, a oficina dos óculos vai buscar os seus óculos, vai consertar e levar em mãos pra você, vai levar de volta, meu óculos quebrou, eu quero ler, eu tô em casa, eu preciso ler, não consigo assistir a televisão porque meu óculos quebrou, não tem problema, é só você ligar ou mandar o WhatsApp no 993667785, 993667785, que a equipe da oficina dos óculos vai retirar o óculos da sua casa, vai levar até a oficina, vai arrumar e vai entregar prontinho os seus óculos, ok? Se você quebrou os óculos, não tá conseguindo assistir a televisão, o óculos tá quebrado, não consegue ler, não consegue olhar o WhatsApp, então liga, liga lá, liga ou então manda o WhatsApp, olha lá, 993667785, a equipe vai até a sua casa, retira o óculos, conserta e leva de volta, gostou? É oficina dos óculos, 30 anos, 30 anos de experiência, 30 anos arrumando os seus óculos, não tem outro lugar pra você levar, não tem outro lugar pra você pedir pra arrumar os seus óculos, tem que ser na oficina dos óculos, anota o WhatsApp, 993667785, oficina dos óculos. Adiós!